Novidades do American Truck Simulator, hoje vamos dar uma olhadinha nos rios e nos lagos da Nova DLC do Oklahoma. Bora lá, vem comigo. Senhores, o estado de Oklahoma é conhecido pela extensa quantidade de rios e lagos ao longo do seu território. Dois dos rios mais importantes, que é o Arkansas River e o Head River, cruzam esse estado e a ECS fez questão de trazer um pouco destes rios para que a gente pudesse apreciá-los dentro do jogo. Esse, por exemplo, é o Red River. Ele tem esse nome por esta aparência avermelhada, originária dos sedimentos que acabam tendo nesta região, sedimentos de rochas que acabam deixando a cor da água com esta aparência. Então, é aqui também. Então, inclusive está aqui na plaquinha, Red River. Então, esse rio aqui é um rio importante que cruza o estado e a ECS em diversos pontos, inclusive. Nós vamos cruzar este rio, assim como acontece com o rio Colorado também e outros estados já existentes dentro do American Truck Simulator. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a qualidade da edição dos rios. Então, aqui mais uma vez o Red River e aqui inclusive com umas bancas de sedimentação. É realmente um trabalho fantástico. Além disso, o Arkansas River também é o mais importante e também nós temos uma quantidade enorme de lagos nessa região que a gente já vai chegar nas screenshots para deixar a nossa gameplay cada vez mais realista. Esse é um caso de um lago, então você vê inclusive uns barcos ao fundo aqui, uma região já com os lagos bem grandes. Aqui é outro lago, também é um lago onde a rodovia cruzando. Show de bola. Olha, essa foto ficou legal, hein? Olha a transparência da água, né? O reflexo da ponte na água, muito legal. Essa daqui, com certeza vai valer a pena tirar aquela screenshot para a gente salvar na nossa jogatina. Então, mais que tenha um desafio fotográfico aqui nessa região. Lagos, né? Região dos lagos, realmente muito bacana. Inclusive aqui com uma hidrelétrica aqui, ó. Ou uma barragem, né? Eu imagino que seja uma hidrelétrica. Show de bola. Aqui uma hidrelétrica, com certeza. Muito legal, hein? Aqui, ó. A estrada passando pela hidrelétrica, inclusive. Bonito esse conjunto, hein? Olha só que conjunto bonito. Senhores, novidades então, né? Do American Track Simulator. A DLC. de Oklahoma é a próxima DLC. Ela que será lançada. É a próxima atualização aí do American Track Simulator. Confesso, não é um estado tão grande que o New Texas. E eu confesso que eu estou bem ansioso para este lançamento. Show, hein? Novidades, então, do mundo do American Track Simulator. Você corre aqui no canal EA Games. Eu trago para vocês. Inclusive com alguns comentários e histórias relacionadas ao desenvolvimento. Fechou? Abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu fui. E aí E aí E aí Tchau.